Será que o Git e o GitHub são tão importantes assim? Fala, Tec! Hoje eu quero falar novamente com vocês sobre Git e GitHub. E desta vez eu quero explicar melhor o que é o Git e também o que é o GitHub. Para que esses dois nomezinhos tão bonitinhos servem de verdade. E vamos bater um papo também sobre ferramentas que você pode utilizar para trabalhar da melhor forma possível com o Git integrado ao já famoso GitHub. Então vai ser um papo super legal, algumas dicas aí bem importantes para você que está começando agora no Git ou para quem já trabalha há algum tempo, mas ainda está querendo aprender um pouquinho mais. Esse é um assunto que eu gosto muito e eu espero que vocês curtam esse vídeo. E esse TecCast é um oferecimento da Tribe, uma escola de programação diferente, onde você só paga pelo curso após conseguir um trabalho com uma remuneração mínima. Se você quer ser uma pessoa desenvolvedora de software, um profissional da área de desenvolvimento, clica no primeiro link e dá uma olhadinha em tudo que a Tribe tem para oferecer. Você pode participar do processo seletivo e se tornar um verdadeiro programador. Então não perde tempo e clica no link. Primeira coisa que você precisa saber é que o Git é uma coisa e o GitHub é outra. Então vamos começar do começo. O que é o GitHub? Sempre que eu vou falar o que é o GitHub, eu gosto de separar em duas etapas. A primeira é que é uma plataforma para ajudar equipes a trabalharem em conjunto. E a segunda é que é uma rede social de programadores. Na parte de equipe, você tem todas as ferramentas, tudo o que é necessário para que várias pessoas trabalhem no mesmo código, ao mesmo tempo, sem um atrapalhar o outro. Porque o Git está ali por trás, fazendo todo o versionamento, fazendo toda a parte de log, fazendo toda a parte onde você pode ou não mudar algo. Então ele tem todo esse controle e gestão para trabalho em equipe do mesmo código na mesma aplicação. E na hora que eu falo que é uma rede social, eu quero dizer que é um local onde você, programador ou estudante de programação, pode criar um perfil, pode criar os seus repositórios com vários códigos e mostrar para todo mundo o seu conhecimento em determinada linguagem. É uma forma de você criar o seu currículo online, onde você mostra o que você sabe fazer, o que você está aprendendo e como você resolve problemas naquela aplicação ou naquilo que você está trabalhando naquele momento. Então é super interessante. O GitHub, além de uma plataforma, é também uma rede social. É um local onde você hospeda seus códigos, trabalha nesses códigos com outras pessoas em equipe ao mesmo tempo e também pode mostrar ao mundo tudo o que você conhece na área de programação. O GitHub tem uma área chamada Marketplace, onde você encontra várias aplicações que te ajudam a trabalhar com o Git. O legal é que você vai ter IDEs que você pode baixar, vai ter IDEs que você pode usar online direto no navegador, tem interfaces gráficas para trabalhar com o Git que já te conectam com a sua conta no GitHub. Tem um monte de coisa. Tem gestão de projeto, tem a parte que você procura bug no seu código, tem também ferramentas para criar a documentação da sua aplicação, tudo isso num local só onde você pode conhecer e fazer o download daquilo que você está precisando. Tem uma parte aqui que só mostra as aplicações grátis, gratuitas, aquelas que você pode usar sem pagar nada, tem algumas que são pagas, tem umas que são por assinatura, enfim, o Marketplace está lotado de ferramentas que vão te ajudar a trabalhar melhor com o Git e, mais importante, trabalhar melhor em equipe. Então, eu recomendo que você também clique no link aí na descrição e conheça tudo o que tem aqui no Marketplace, porque com certeza vai ter alguma ferramenta aqui que vai te ajudar, que vai deixar o seu trabalho muito mais fácil. Lembra que eu falei que o GitHub é uma plataforma onde você pode trabalhar com várias pessoas na sua equipe ao mesmo tempo? É o Git que possibilita isso. Ele é um software que deixa, que te dá todas as ferramentas para você trabalhar no mesmo código, na mesma aplicação, com outros programadores, tudo ao mesmo tempo, sem um sobre escrever o que o outro está fazendo. Outra coisa que é muito importante no Git é a parte de versionamento. Você consegue ter todas as versões do seu software organizadas, de forma que você pode ver o que foi feito na versão anterior, analisar o que está sendo feito para a próxima versão e caso lá na frente dê algum bug, você retorna a aplicação para a versão anterior de forma fácil e simples. E pelo próprio ambiente você já faz o deploy, você já faz tudo para que aquilo que estava dando algum problema no código seja corrigido e o seu usuário não seja impactado. Então o Git é um software de versionamento de versões, é um software que possibilita que você mantenha o seu código sob controle e te ajude a trabalhar em equipe, algo que todo programador tem que saber, porque se você ficar fechado no seu mundinho, vai encontrar dificuldades lá na frente. Então é importante aprender a trabalhar com o Git e principalmente aprender a trabalhar em equipe. E a coisa mais importante, mais legal no Git, é o controle de alterações, porque sempre que algum programador da sua equipe alterar algo, ele cria uma nova versão e com isso você mantém esse versionamento e tudo mais, que eu já falei, sobre a gestão de quem acompanha ou do líder do projeto ou do programador sênior da equipe. Então a forma de você manter tudo organizado, de você voltar as versões caso necessário, para você ver o que foi feito e o que será feito no futuro. O Git em conjunto com o GitHub te possibilita tudo isso. Olha aí, Tecker, agora é só começar a trabalhar com o Git e com o GitHub. Mas não existe só o GitHub, tá? Tem algumas de código aberto, que você baixa a plataforma, instala no seu servidor e daí você mantém o seu código lá totalmente privado, só com a sua equipe, enfim, tem várias formas de você trabalhar com o Git. Eu quis falar do GitHub porque é uma das mais conhecidas, a plataforma mais conhecida, tem uma equipe por trás gigante que trabalha trazendo melhorias, então eu acho que é legal você conhecer. Não esqueça de clicar no primeiro link e ver tudo o que a Tribe tem para oferecer para você se tornar uma pessoa desenvolvedora de software, tem o processo seletivo, tem também lá informações de como o curso funciona, de como essa questão do sucesso compartilhado que você só paga pelo curso depois que conseguir um trabalho. Então vai no site, clica no link e tira todas as suas dúvidas. E se sobrar alguma, deixa aí nos comentários que eu posso também te ajudar ou então manda uma mensagem para a galera da Tribe. Eles vão ter o prazer, eles vão ficar muito felizes em tirar as suas dúvidas e em te ajudar. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois, um, dois. Carro, moto. Boinha. De duas ferramentas. Espero que vocês gostem. Carro, moto. Mateu, mateu. Se você quer ser um papesso... Peace.